Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o bordeiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade, em verdade, vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vence não a roubar. A matar. E a destruir. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê, vira o lobo. E deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário. E não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas. E das minhas sou conhecida. Assim como o pai me conhece a mim, também eu conheço o pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste abisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho. E um pastor. Por isto o pai me ama, porque dou a minha vida. Para tornar a tomá-la. Uau! Uau!